A gente vai influenciar as nossas fotos. Então, obrigado. Então, obrigado a mais conferência dos atletas, palmas de esquerda de palco. Fiquem em palco o atleta como nós vamos acontecer, para fazer um vestido individual, está bem? Uma salvação das palmas para eles. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL